Escutem, senhores, a lenda O que um poeta contou Escutem e me aprendam Como foi que a dor a formou Antigamente era um lugar E sofrer cheio de flor Ao lado uma virgem Por quem os tamanhos se perdiam E que amores Eu juro essa virgem morava ali Se o nome do monstro chamava Cici Cici era sonho, beleza e frescor Em sua morena Cici Era a encarnação do amor A fama da sua doença Estamou-se levado para além E foi assim que um dia O mar E beijá-la também O mar 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 Obrigado.